Sempre foi um pai muito presente, muito brincalhão, gostava de cantar. Eu me lembro assim, dentro da minha casa, sempre quando ele chegava, era uma festa, ele chegava subiando e ele gostava muito de ouvir o radinho na hora do almoço, ele ajudava a minha mãe ali no almoço, porque éramos quatro filhos. E assim me lembro dos comentários que eles faziam, que meu pai sempre dava aula, manhã e tarde, e à noite ele chegava, jantava e ia trabalhar no Jornal da Manhã. A história da Cortina de Seda é super curiosa. Quem assinava a Cortina de Seda, que era a mais importante coluna social de Jornal da Ponta Grossa, era Fábio Alarque. E saía aos domingos a coluna dele no Jornal da Manhã, e a coluna congregava assuntos de preferência de toda a sociedade, Ponta Grossense. E as pessoas mais importantes de Ponta Grossa estavam na coluna de Fábio Alarque. Era informativa, não apenas sobre a sociedade, mas sobre os negócios que envolviam na sociedade. Naquela época, todo mundo se conhecia. Tinha os bailes, os grandes bailes, eu me lembro, que traziam orquestras maravilhosas para Ponta Grossa, orquestras de renome. Renome, na verdade, ninguém sabia nem que ele era o Fábio e nem que era Belinda, porque ele usava esses codinomes justamente para poder escrever da maneira como ele escrevia. O Fábio Alarque, naquele tempo, eu sabia, mas talvez não soubesse ainda, que era um heterônimo de Sebastião Nascimento Filho. Eu acho que vieram a saber sobre o Fábio só muitos anos depois. Quando já não era mais, né? Quando já não trabalhava mais com isso. Isso aconteceu nos anos 50 e 60. O poeta que meu pai mais amava era Cruz e Sousa. O meu pai sempre foi apaixonado pela minha mãe, né? E ela por ele, né? Quando eles fizeram Godas de Ouro, eu resolvi fazer uma compilação dos escritos dele. Foi separado, assim, alguns devaneios, encontros inesquecíveis, os primeiros amores. E aqui, um grande amor e suas consequências é sobre minha mãe. Então, ele escreveu essa poesia para minha mãe. Perto de ti, nenhum desconforto, nunca ânsia de procurar outro porto. Perto de ti, toda a paz do aconchego, do teu afago, do teu carinho, da tua calma, que faz o meu núcleo e me aquece a alma. Perto de ti, o murmúrio da brisa, a suavidade da flor, sugerindo a nobreza e o encanto do amor. Perto de ti, afinal, o rito que sempre impera a sedução e o fulgor da eterna primavera. Tentas pessoas sabiam que Fado Lawack era bastido. De repente, Fado Lawack deixou de escrever. Ele deve ter cansado, ele disse que não ia escrever mais a cortina de seda, que era importantíssimo no jornal. E, no domingo seguinte, surgiu uma nova cronista social naquele espaço da cortina de seda, que se assinava Belinda. Eu acho que até pela, assim, ele querer confundir um pouco as pessoas e ele queria mudar um pouco a linha, então ele foi e pegou outro pseudônimo, assumiu outro pseudônimo. Então, ele ia e percebia detalhes das pessoas e tal, assim, às vezes meio picantes. E daí, ele com a Belinda, ele... Só que ele não entregava claramente quem era. Mas ele contava, assim, por exemplo, que ele estava no grupo e falavam quem era essa Belinda e reclamavam de alguma coisa que ela poderia estar falando, porque ela era mais apimentada, né? Eu acho, eu penso o seguinte, que o Fado Lawack, ele tinha amizade com a sociedade toda, a alta sociedade, o Mata Grossa. Era amigo de todos. E a coluna dele era uma coluna informativa, da notícia séria e tudo. E eu tenho a impressão de que, no fundo, ele queria ter mais liberdade, não é mais só elogio, né? Tem que fazer as críticas, críticas construtivas e tudo mais. E, então, ele parou de escrever como Fado Lawack e surgiu Belinda, que era um estilo completamente diferente. E ela, então, falava coisas apimentadas, assim, do que acontecia aqui e ali. O que o Bastico, o Fado Lawack, não queria, obviamente, escrever. Ele teve essa experiência interessante de poder ter liberdade para escrever e até criar inimizades, mas, com tanta verdade, né? Com tanta verdade, é. Todo mundo esperava a coluna dele, né? Para ver o que ele tinha falado, de quem ele poderia ter falado, qual era a última. Atrás desse pseudônimo, ele não colocava o nome de ninguém. Eram apenas pistas, mas, assim, falando com uma certa acidez sobre a pessoa que, talvez, fosse muito prepotente. Sobre ele. Ao mesmo tempo, também, falava das coisas boas. Falava das colheres bonitas. Então, como surgiu a Belinda, eu pensei, olha, sabe de uma coisa? Eu vou escrever para a Belinda, propondo, invento um pseudônimo, como, por exemplo, Mr. X. Então, Mr. X escrevi, perguntando se ela gostaria de ter uma colaboração com algumas notícias sobre o que acontecia com os bastidores da sociedade, né? E, para mim, a surpresa, porque eu era, então, garoto no ginásio, a Belinda aceitou. E, daí, no domingo seguinte, apareceu a minha coluninha dentro da coluna da Belinda. Meu pai sabia que eu tinha vontade de escrever no jornal, e ele, jornalista, diretor de redação do jornal. Mas ele disse, não, você espera um pouco. Quando você tiver mais idade, você vai escrever. Prepare-se mais para isso tudo. Então, eu fiz o escondido dele e de todos. Falavam sobre as notícias de Fábio Alack e as notícias de Mr. X. E ficava contente, mas ficava bem quietinha. Mais tarde, nós ficamos sabendo. Porque a cúclice dele, digamos assim, era a minha mãe. Porque ele fazia com que ela transcrevesse com a letra de mulher e mandava para o jornal. Eu sei que eu vi o segredo de Belinda, que eu guardava com muita seriedade, sabe? Ninguém sabia o quê. Sempre, pelo que eu soube depois, cada vez era uma pessoa diferente da família que levava o nível para o diretor do jornal, sem que o pessoal soubesse quem era, qual era o assunto. Então, eu fui à casa do Bastil. O Bastil tinha uma varanda e logo veio o Bastil e ele abriu a porta lá. E daí, eu e ele, porque ele viu quem era Mr. X, ambos deram muita risada. Daí, entramos e ficamos conversando sobre essa experiência toda fantástica que foi. As duas coisas, que foram Belinda, que ninguém sabia que era o padre Lallac, né? Então, eu guardei essa experiência extraordinária como uma coisa muito especial que aconteceu na minha vida naquela época. E a figura do Bastil, o Bastil era muito transisfático. Era um, o professor Bastil era um homem de crêndio, não é? E adivinado e respeitado pela sociedade toda. Eu me lembro que ele trabalhou no jornal até o momento em que esse jornal da manhã foi vendido. Eu me lembro dele mencionar que trabalhava no jornal quando era do Horácio Vargas. E depois, eu já não me recordo mais quem comprou o jornal. Ele trabalhava no Regente Feijói e no Colégio Agrícola. E depois foi, durante muitos anos, ele foi 16 anos diretor do Regente Feijói. É, até o 82. É, exato. E o jornal tem arquivos, desde que inaugurou. Eles têm, hoje em dia, tudo muito informado, inclusive, né? Mas geram, eu acho assim, é até uma obrigação, porque tem uma história, né? É a história do jornal. Mas geram, eu acho assim, é até uma obrigação. Senhoras e senhores, a partir deste momento, o SEJA passa a denominar-se Centro de Educação de Jovens e Adultos, Professor Sebastião Nascimento Filho, Ensino Fundamental e Médio. Sebastião Nascimento Filho, paranaense da cidade de Ponta Grossa, formou-se em farmácia pela Universidade Federal do Paraná. Como sempre, nutriu uma grande paixão pela língua portuguesa, tornou-se profundo pesquisador e conhecedor das nossas letras e literatura. Por essa razão, iniciou a carreira de professor. Nela, se fez respeitado e admirado por acreditar que essa profissão, se exercida com dignidade e competência, tem o poder de provocar transformações, desenvolvimento e progresso. Foi professor do Colégio Estadual Regente Feijó, na cidade de Ponta Grossa, e diretor desse importante estabelecimento de ensino, no período de 1969 a 1983. Professor do Colégio Agrícola Augusto Ribas e diretor fundador do Ginásio Estadual de Vila Oficinas, em Ponta Grossa. Jornalista de 1958 a 1962, foi redator e diretor do Jornal da Manhã, na cidade de Ponta Grossa. Coordenador da 2ª Região de Planejamento da Comissão Central dos Exames Supretivos da Secretaria de Estado da Educação do Estado do Paraná. Além do respeito e admiração pela figura de pai, a trajetória profissional do ilustre professor, o seu empenho e dedicação para o progresso do sistema educacional do Paraná, corroboraram para que o seja honrasse o seu nome, fortalecendo ainda mais o compromisso assumido por essa instituição de ensino. Para entregar a placa para o professor Sebastião Nascimento Filho, com novo nome da escola, nós convidamos neste momento, diretoras Rúbia Maria Nascimento e Rossana Lazzarotto de Oliveira. Aplausos Aplausos E neste momento, a esposa do professor Sebastião, Anitta Nascimento, cuja dedicação e companheirismo foram fundamentais para que o professor Sebastião conquistasse ainda com mais garra e tranquilidade seus objetivos profissionais e pessoais, recebe flores das mãos do seu neto, Fernando. Minhas senhoras, meus senhores, minhas queridas Anitta, Rúbia, Rubi e Rossana, Quando o sol, com seu brilho e calor, chega ao ocaso, a lua imponente e altaneira, respaldada por miríadas de estrelas, fulgurantes e vaidosas de sua beleza, oferece-nos sua luz poética e reconfortante, tirando-nos o cansaço de mais um dia dedicado ao trabalho, enxugando-nos o suor do cotidiano. Quando chega a hora do luz cofusco, as matas da gigantesca Amazônia se aquietam, como que por encanto aparece o canto misterioso, inimitável e lindo do Irapuru, chamando a sua companheira para o encontro candente e inusitado, enquanto o dia adormece, pronunciando novas lutas na lida que envolve todos, incitando-os à conquista dos seus ideais. Não fosse à noite, com seus mistérios e com seus queixumes, com sua postura sombria e às vezes inquietante, e não teríamos as luzes sugestivas e tranquilas do dia a nos oferecerem novas oportunidades para os encontros amistosos, para os cumprimentos cordiais, para os diálogos necessários à complementação de uma ideia, de um trabalho, de uma realização. Não fossem os braços fortes e decididos do homem, afeito ao amanho da terra, e não teríamos a cabeleira verde do país, dando frutos e mais frutos, transformando-se em alimentos, em fartura, para alimentar nossa gente trabalhadora e ávida do respeito e admiração daqueles que nos governam. E além dessa cabeleira verde farta, sulcada no seu ventre, A terra dá-nos riqueza e bem-estar e um sentimento de prazer. É o ouro negro que move o mundo, são os minerais que alimentam as indústrias, o ferro que nos lança o infinito. A natureza é assim. Uma dádiva divina, dá-nos tudo se soubermos tratá-la com carinho, oferecendo-lhe o suor do nosso trabalho e a sinceridade das nossas intenções. O mundo nasceu assim, com Deus ofertando-nos tudo para transformá-lo num Éden. Nascemos todos iguais, até que a cobiça, a soberba, a vaidade, a sede de poder, colocaram os homens em confronto. Daí as incompreensões, as lutas, os conflitos, as guerras. Precisando-nos tornar o mundo melhor, reaquecê-lo através da nossa concórdia, transformando os conflitos num convívio de bem-intencionados, onde a paz seja a estrela maior e as fronteiras apenas simbólicas. É uma tarefa árdua, difícil, quase impossível, mas é mistério realizá-la. Uma tarefa de todos que ocupamos um lugar na sociedade. Mas não nos esqueçamos. O fundamento, o alicerce, a base de tudo o que fizermos de bom no mundo, deve ser a humildade, o equilíbrio, a honestidade e a competência. Ou então não faremos nada. E para vencermos nesse trabalho, deveremos brilhar como as estrelas, sorrir como os bem-intencionados, ser inefável como as flores que enfeite o universo, falar como os pássaros que entoam as canções mais lindas da natureza. Precisamos ter todos esses instantes de beleza. Teremos de ser como os rios que serpenteiam os caminhos do mundo, que mitigam a sede dos que padecem e que orvalham a terra para que as colheitas jamais cessem. Precisamos ser como as árvores que dão sombra e alimento, transformando em meses de alegria os instantes de tormento. Teremos de ser como a terra que ser minagemente, a semente, que da vida ao verde dá a abastança. precisamos ser o vento da bolança. Teremos de ser o mar, o céu, a terra, o ar, as estrelas. Precisamos ser o mundo, o universo pleno de sorrisos, de bondade, de justiça, de paz e de beleza. Teremos de ser a natureza. Assim estaremos em oração ao Senhor, humilde como Ele, infinito como Ele, pacífico como Ele, justo como Ele, porque Ele é a estrela que brilha, o anjo que sorri com ternura, é a beleza das flores, a canção dos pássaros, o rio que mitigacede, a árvore que agasalha, é o vento da bonança, é o mar, a terra, a bondade, a justiça, a paz, a beleza. Deus fez a natureza. Toda a grandeza que conseguirmos com essa química celestial se transmudará em messes de felicidade, porque tudo que é feito com humidade, equilíbrio, honestidade e competência frutifica e fortalece a alma e provoca o encontro cordial das mãos para o aperto fraterno. É esse o mundo de mãos dadas que tanto almejamos. Estas normas que devem fazer para sempre parte da nossa formação, devemos-las em grande parte às palestras, à convivência que tivemos encaminhadas pelos bancos escolares, ao professor, àquele que faz do magistério o pedestal de sua vida, o seu sacerdócio, o seu verdadeiro objetivo. Tivemos sempre o seu respaldo nos momentos difíceis da formação de nossa personalidade. Deixou-nos marcas e ensinamentos definitivos. Foi sempre o ensinador, o doutrinador, o animador, o catequista, o consolador, o confidente, o mensageiro da ciência e o arauto da poesia que é mais profunda e filosófica que a história. Sempre nos deu aulas democráticas, nas quais a educação é determinada pelo interesse do estudante e que, além da competência, o desenvolvimento é a sua maior preocupação. Sempre nos transmitiu que o totalitarismo conduz à escravidão do espírito humano, que a melhor sociedade é a da legislação progressista, na qual são eliminados os extremos da riqueza e da pobreza e na qual a atividade suprema é a própria educação. Um povo instruído procura a liberdade e um povo ignorante o despotismo, tão natural como a gula e a do mariante se dirige para o polo magnético. É inquestionável. Um país só caminha a passos progressistas se dedicar todo o seu talento administrativo num binômio enriquecedor, educação e saúde. um povo cultivado e fortalecido transforma-se numa alavanca que leva o seu país a um conserto das grandes nações do universo. Nosso Brasil já está olhando com os olhos do progresso e com todo o pensamento no futuro em todos os projetos que tem no seu bojo a educação. Estamos caminhando para propiciar ao povo condições de levá-lo ao lugar que ele tanto procura, a ânsia do saber do seu progresso para tornar-se um elemento útil à sua comunidade, ao seu estado, ao seu país. Somos um povo trabalhador e para torná-lo cada vez mais empreendedor é necessário que façamos-lo ainda mais capaz e competente para que produza ainda mais, tornando-se uma célula que dará vigor ao corpo aquecido de um país que deseja seu presente favorável para um futuro edificado pelos ideais mais nobres. É impossível pensar num país próspero e socialmente justo sem investimento em educação. Investir em capital humano é um grande incentivo de um país que pensa em desenvolvimento e progresso sempre crescente. estamos caminhando para esse fim. As Forças Armadas e o Ministério do Trabalho criaram o programa Soldado Cidadão que vai oferecer, além do treinamento militar, cursos profissionalizantes a recrutas convocados. Nos bancos escolares, o atual governo instituiu o combate ao analfabetismo num programa batizado de uma escola do tamanho do Brasil, plano que apresenta propostas específicas para a questão da alfabetização de jovens e adultos. É o que vem fazendo já há praticamente dois anos, o nosso seja educandário que segue a liturgia da verdadeira educação, valorizando o professor e tendo como objetivo essencial o aluno, orientando-o, instruindo-o e dando-lhe o norte verdadeiro para torná-lo um homem ciente das suas responsabilidades, e um cidadão atuante e procurando progresso no seu trabalho, tornando-se útil na empresa, na sua cidade, no seu estado e no seu país. Para realizar essa saudável e progressista tarefa, ou seja, além de ofertar cursos na sede, oferece seus serviços em visitas que faz diretamente às empresas, levando todo o material necessário para as próprias empresas qualificar seus funcionários, dando-lhes a escolaridade necessária, tornando-os mais esclarecidos e eficientes no trabalho que realizam, resultando para as empresas em aumento da produção e da qualidade do serviço. Grandes empresas do Paraná já adotaram essa nova forma de entusiasmar seus trabalhadores, os quais demonstraram sempre ânsia de saber, de estudar e de melhorar o seu padrão de vida. Educação de qualidade significa recursos humanos de qualidade com professores remunerados adequadamente, mas também igualmente cobrados. Eu sempre admirei o professor, a começar pelos meus pais, mestres na arte de proporcionar o bem-estar dos seus filhos. Nos bancos escolares, sempre soube respeitá-los, admirando o seu desempenho e a sua dedicação. Mestres na arte de ensinar foram responsáveis, como meus pais o foram, pelas minhas atitudes e comportamento como aluno, como filho, como amigo, como pai, como homem e como cidadão. Talvez essa minha admiração pelo professor tenha exercido influência, ainda que bastante sutil, na decisão dos meus filhos. A Rubi e a Rúbia dedicaram-se ao magistério e dirigem a educar-te, ou seja, com muita competência e equilíbrio. O Denis, além de médico, é também professor da Universidade Federal e da Faculdade Evangélica de Medicina. O Décio foi o único que não se dedicou ao magistério, mas exerce a sua profissão de médico com uma dignidade professoral. Nem preciso dizer que me sinto orgulhoso, envaidecido e verdadeiramente emocionado ao receber esta homenagem, dando meu nome ao educandário como seja. E honrado sinto-me também porque, ou seja, é dirigido com competência e dedicação pelas onipresentes Rubia, Rubi e Rossana. Afinal, porque esta homenagem me é outorgada por duas das três mulheres da minha vida, a Rubi e a Rúbia, que juntamente com a Anitta, sempre ao meu lado em todos os momentos, os bons e os maus. Os bons e os maus completam esse trio de que me um fano e me faz feliz. São as minhas estrelas-guia, responsáveis pelos meus sorrisos. Emocionado e agradecido, espero que todos os educandários do país que também seguem a excelente linha do seja, com todos os objetivos da verdadeira educação, formem um imenso farol que haverá de iluminar o nosso Brasil, situando-o definitivamente como um grande país no concerto das demais nações e do universo. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos